Com o Pancadão do Alan, aqui é Pancadão e não Falação DJ Wesley Santos Eu sou o cara que te pega e taca, te taca na teca, na teca, na cara O pódio lá dentro, tiro de dentro Eu sou o cara que te pega e taca, te taca na teca, na teca, na cara De segunda a domingo eu tô perdido nos bailão E segunda domingo, eu tô perdido nos bailões Gol bancadão do Alan Gol bancadão do Alan Aqui é pancadão e não falação DJ Wesley Santos Os cachorros chegou 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 Embraçado pra caralho todo Pra fazer amor Fudou, 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 fudou Gol bancadão do Alan Solta o sonho do Pitbull do Pitbull Vai, pichu, põe, raivado Vai, pichu, põe, raivado Gol bancadão do Alan Solta o sonho do Pitbull do Pitbull Vai, pichu, raivado 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 Gol Bancadão do Alan Aqui é Bancadão e não falação DJ Wesley Santos Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como faz isso? Eu vivo besta no besteira de você Sei, não sou da noite, eu tô na rota do país Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como faz isso? Eu vivo besta no besteira de você Sei, não sou da noite, eu tô na rota do país Você sabe que eu me amarro Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Gol Bancadão do Alan Aqui é Bancadão e não falação B.J. Wesley Santos Gosto, gosto do teu pet Ficou, ficou na minha boca Ficou na minha rola Não sabe o mais não Não sabe o mais não Buscando o caboceta Da mina do céu Não sai de mim, mas não Não sai de mim, mas não Buscando o caboceta Da mina do céu GOL BANCADÃO DO ALAN Aqui é pancadão e não falação DJ WESLEY SANTOS Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sex, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo Só fazendo o que eu falo Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo Só fazendo o que eu falo GOL BANCADÃO DO ALAN MÚSICA GOL BANCADÃO DO ALAN 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 DJ WESLEY SANTOS GOL BANCADÃO DO ALAN GOL BANCADÃO DO ALAN GOL BANCADÃO DO ALAN I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you all the Slim Shady's are just in mud. DJ Wesley Santos Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all the Slim Shady's are just in mud. So will the real Slim Shady please stand up? Bata pra ela seu pirata Peace becou I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you all the Slim Shady's are just in mud So will the real Slim Shady please stand up? So will the Real Slim Shady please stand up? E que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o clima Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aí pode, 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 pode Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca, pode, 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 pode Galbancadão do Alan Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Oh, na rovinha eu quero te ver contente Não abandona o frio da gente Vindo ele pra começo tu tem moral Vindo ele pra começo tu tem moral Vindo aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta, pra senta, pra senta Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Galbancadão do Alan Aqui é bancadão e não balação Taca, 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 taca Please stand up. I'm Slim Shady, as I'm the real Shady. All you want Slim Shady is just at my seating. So I'm the real Slim Shady. Please stand up. 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 Vai devagarinho. Pou, 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 abaixadinho. Pou, 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 vá devagarinho. Bancadão do Alan Sem emoções Sem emoções Sem emoção Sem emoções Bancadão do Alan Aqui é Bancadão E não Balação Sem emoção, tu quer com emoção 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 Boca, moca Toma, 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 toma Tome, toma Toma, toma, toma E aqui você me respondia pareceria um sinal Eu vou te amar Eu vou me dar É que ela tem aquela cidade Minha gostosa, minha diferente AJ, Wesley Santos A verdade diferente De todas as bocas A sua é outro nível Em outras camas Esperem em sorris de mim É que ela tem aquela cidade Minha gostosa, minha diferente Você é diferente A verdade diferente Bate, bate, palma pra ela Que ela tá de parabéns Bate, palma pra ela Que ela tá de parabéns Ela vai, vem, vai, vem, vai Gol, bancadão, do Alan Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Jogada, muda pro trem Bate, bate, palma pra ela Que ela tá de parabéns E todas as bocas A sua é outro nível Deitem em outras camas Experimente em sorris de mim É que ela tem aquela cidade Aquela cidade, minha gostosa, minha diferente Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Ela vai, vem, vai, vem Jogando a bunda pro trem Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Jogando a bunda pro trem Quem tá te convocando É o DJ RD do MT, porra União dos Malvada Equipe de stand-up Especial pra tua fiel Cara casou quatro vezes Levou chique com as quatro Cansado mandou fazer uma mulher de madeira O cupim comeu Eu nunca tive tanta vontade de me meter com alguém Como eu nunca tenho vontade de transar com você Puta que pariu É o Jefinho E não adianta O mais bravo de Caxias Arrasta pra cima É os guri Equipe de stand-up Especial pra tua fiel Sei que você adora Tu e sua amiga gostosa Que o lucrez vai penetrar Bota a calcinha de lado E deixa a chata te desar Bota a calcinha de lado E deixa a chata te desar Bota a calcinha de lado E deixa a chata te desar Bota a calcinha de lado E deixa a chata te desar Se é que essa teisa gostosa demais Se tem uma dança de outra pra sentar Bota a calcinha de lado E deixa a chata te desar Bota a calcinha de lado E deixa a chata te desar Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Sexo a três é gostosa demais, só uma dança toda pra setar Bem, gente, gente, Jefinho CXS Aqui a filha chora e a mãe não vê Já convoca a amiguinha pra participar dos dias Sexo hoje vai rolar, vai pra treta e se solta Aqui na Resolândia o som vai ser a noite inteira Se alguém conseguir ligar a polícia, a noite inteira vai ligar a polícia Você para essa coisa aí Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Sexo a três é gostosa demais, só uma dança toda pra setar Se tu viu, mentiu Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Sexo a três é gostosa demais, só uma dança toda pra setar Equipe de stand-up especial Pra tua fiel Bota a lozinha de lado, deixa a chalda trilizar Já que é bandido machuca minha chata Te faz me poda, te poda, te poda, te poda Mas eu me santo, me santo, me santo Já que é bandido machuca minha chata Mas eu me santo, me santo, me santo A ex não gosta, mas a amiga moia Pira David Blănê fez magia O que tu tá fazendo é tipo supiro na manha Olha o meu pau, sua opinião piranha É o Jefinho, e não adianta O mais bravo de Caxias O cara casou quatro vezes Levou chique com as quatro Cansado mandou fazer uma mulher de madeira O cupim comeu Cansado mandou fazer uma mulher de madeira Ele tenta Deu um겠다 Então 이런 É você quem está sofrendo o amor Equipe de estandar especial pra tua fiel O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho que eu ganhei Isso não se faz Você jogou fora, a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Chefinho CXS Aqui a filha chora E a mãe não vê Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo o amor O cara casou quatro vezes Levou chique com as quatro Cansado mandou fazer uma mulher de madeira O cuquinho comeu O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho que eu ganhei É o Jefinho e não adianta O mais bravo de Caxias Arrasta pra cima, é os guri Você está ouvindo Equipe de Estandar Arrasta em minha pesada Coração ferido, cortado de esbona Cercado de lembranças, de rédeas no chão Aqui nessa camanha, tudo é saudade O venho foi tomado pela tal de paixão Vou vender a fazenda, não quero mais saber Tudo a para ver longe pra outro país Vou vender meu gato, é que eu oscava Você não pode puder nos braços, ganha sempre em ti O pé definido, escreveu meu nome DJ, chefinho CXS Quem não tem as manha, não entra não Sem a instrução de um profissional Alexa, ativando o modo revoada O cara casou quatro vezes Levou chip com as quatro Cansado mandou fazer uma mulher de madeira O cupim comeu É o jefinho, e não adianta Mais bravo de Caxias Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Você está ouvindo, equipe de estandar Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar DJ, 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 DJ Bebas Quando o sol vem me tocar DJ, chefinho CXS Quem não tem as manha, não entra não Sem a instrução de um profissional Pra acordar nos braços cê DJ Bebas! Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Tá lendo o horizonte É, baby Eu quero ser longe Saudade responde Ela não está aqui É, baby, te vejo tão longe É, baby, te vejo tão longe Tá lendo o horizonte É, baby, te vejo tão longe